O mundo está com falta de amor, os homens não estão amando como deveriam amar e as mulheres estão muito carentes desse amor que lhe é devido. Então, maridos, namorados, acordem, peguem na mão dela. Eu deixo de não amar. Então, deixe o povo do futebol e cuida de quem te aguenta. Você imagina o resto, se não pegue na mão, você imagina o resto. Hoje tem que falar em amor, nós temos que enaltecer o amor, seja de que maneira for. Eu gostei, me sinto privilegiado e também principalmente de estar ao lado dessas améritas pessoas aqui no lado, muito maravilhoso. Ele está focado no amor. Focado no amor. Manda, fala aí no amor. Eu queria que o Joel gostasse um pouquinho mais. Ô Joel, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Faz coração, senhora. Pequena, Joel. Só mais um, meu amigo. A gente vindo pra caramba. E, aliás, eu quero fazer minhas palavras da Línea Gonçalves, porque sempre que eu venho aqui, sou acompanhado por uma banda maravilhosa. E eles merecem realmente. Parabéns.